Estamos aqui com o Sanderson, um aluno nosso aqui da Escola Doutor Emílio, do Sétimo Ano Verde. O Sanderson vai apresentar pra gente o talento, né, de tocar violão e cantar. Tá bom, pessoal do blog da escola? E depois vocês acessam. O Sanderson vai apresentar pra gente o talento, né, de tocar violão e cantar. O Sanderson vai apresentar pra gente o talento, né, de tocar violão e cantar. Eu rezo e peço pra Deus cuidar, cuidar, subir, abençoar, abençoar o amor de você até o fim. E assim, eu sei que pra você também, só alguém que te faz tão bem, mas que amigo e irmão meu. Valeu! 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 Valeu!